Olá, bom dia Uruaçu, Marcelo Araújo, Marcelo em Brasil está aqui hoje visitando a Rádio Pop aqui, né, prestigiando a nossa amiga aqui nos estúdios da Pop FM 104,9 na cidade de Uruaçu no programa Super Pop com a Ariane Borges. Ariane, bom dia. Bom dia, Marcelo, dez estrelas e obrigado pela sua participação aqui. Hoje vai ser um programa maravilhoso, vai ter sorteio, vai ter entrevista e vai ter a presença do nosso amigo Marcelo. É isso aí, estão todos convidados a partir das nove horas da manhã aqui na Pop FM em Uruaçu, 104,9.